Ainda que ela seja conhecida pelos membros da hierarquia há milhares e milhares de anos, mas foi durante o concílio de Xambal, em 1425, que os membros presentes à reunião a recitaram e passaram a fazê-lo sistematicamente em todos os concílios sucessivos. Na verdade, 1425 marca a retrogradação do Sol ao 14º do signo de Peixes. Estou falando em termos de era astrológica. A era entra pelo 30 e vai até o zero, até o 1. E dali é o zero do signo seguinte. Todos sabem disso. O ponteiro gira no sentido dos ponteiros do relógio. Inaugurando, nessa época, um processo de transição planetária para a era seguinte. O processo de transição de uma era astrológica, de uma era para outra, se estende por aproximadamente 700 anos. Dependendo, é claro, da extensão da constelação, de onde está fluindo a energia do raio dominante da era. Uma era astrológica, o grande ano solar, dura aproximadamente 2.160 anos do nosso calendário. Mas pode durar mais ou menos, a depender da extensão que a constelação ocupa no firmamento. É bom observar que o nosso calendário não é um calendário exato. O calendário ocidental não é exato. Ele não é como os calendários orientais, que são lunares ou só de lunares. O nosso não tem nenhuma relação com o ano astrológico. Nos últimos 10 graus do signo de uma era, as energias de raio da constelação reinante, no caso de peixe, de 1425, elas começam a ficar mescladas, misturadas, com as energias do raio da constelação que irá reger a nova era. No caso em questão, a energia do sexto raio de peixes, veiculadas através de Netuno, seu regente ortodoxo, vem se mesclando com a energia de sétimo raio de aquário, por meio do seu regente convencional, que é o urano, desde 1425. quanto mais se aproxima do grau zero, mais forte a influência do raio entrante fica. E isso nós estamos vendo agora, nós estamos bem próximos ao início, propriamente dito, do sol em aquário, e já indo para o primeiro grau de aquário, onde está no finalzinho, a gente está aqui exatamente no guimiar. Então, a gente está vendo isso agora, essa influência aquariana, com toda essa energia que está atravessando pelo planeta. Os primeiros 700 anos de uma era correspondem ao ingresso e acomodação da energia de raio no planeta. Nos 10 graus seguintes, normalmente ocorre o apogeu da era. E os últimos 10 graus têm a ver com o declínio da influência de raio e com a entrada do raio da constelação seguinte. Nunca é demais lembrar que a Terra, por não ser um planeta sagrado, o giro, como eu já falei, aparente do sol pelas constelações odiacais, ocorre no sentido dos ponteiros do relógio, ou seja, da esquerda para a direita. Assim, o sol ingressa no signo de uma determinada era, por exemplo, a era de peixe, que ocorreu há mais de 2 mil anos atrás, pelo 30º grau e vai retrogradando, como eu já falei, até o primeiro grau, no final da era. Portanto, nessa reunião de 1425, uma reunião importante, um dos temas certamente abordados deve ter sido a preparação do planeta para a entrada na era de aquário e dos ajustes necessários a serem realizados, com reflexo em todos os gentes da natureza. O mestre tibetano afirma no seu livro Exteriorização da Hierarquia, na página 134, que é quando ele aborda esse tema, sobre esse período que estão fazendo essa reflexão, ele aborda que, naquela ocasião, a humanidade não estava preparada para o emprego da grande vocação. Por isso, os resultados foram demorados e se considera que estes resultados ainda pairem sobre a humanidade. Alguns destes resultados podem ser observados na própria história da nossa humanidade. O mestre tibetano diz que Netuno e Plutão estavam em conjunção no início de Gênesis, conjunção essa que ocorreu em 1398, ou seja, um pouquinho antes do concílio. E, em sua passagem pelo signo de Gênesis, esses planetas, esses dois planetas, impulsionaram tremendamente a evolução intelectual, o progresso nas artes e, posteriormente, o iluminismo. No campo espiritual, a passagem destes planetas lentos por esse signo propiciou o ressurgimento do ocultismo, com a fundação, refundação, na verdade, da Ordem Rosa Cruz e também das lojas dos maçons livres na Europa. Em 1453, vemos ruir o último bastião do Império Romano com a queda de Constantinopla e a invasão otomana na região. nas comunicações ocorre uma revolução por volta dessa época, com a invenção da imprensa e com as grandes navegações e descobertas marítimas. Na verdade, a Idade Média chegou ao fim. Vale ressaltar que essa conjunção, que é muito importante, Netuno e Plutão, ocorre a cada 486 anos e é o maior ciclo de conjunção entre planetas transpessoais, ou seja, planetas além de Saturno. É a conjunção mais que dura mais, 486 anos. e essa conjunção diz respeito a profundas e misteriosas transformações que afetam o inconsciente coletivo e, portanto, a humanidade como um todo. Depois dessa conjunção que ocorreu em 1398 em Gênesis e, portanto, foi uma conjunção que ocorreu no alvorecer da Idade Moderna, ocorreu uma outra conjunção como essa em 1891, no alvorecer da Idade Contemporânea, Porque, logo depois, nós, alguns historiadores consideram que a Idade Contemporânea começa a partir do término da Grande Guerra. E a próxima conjunção será em 2377. Todas elas as que ocorreram e é a que vai ocorrer no signo de Gêmeos. É interessante que o mestre tibetano diz que a era de aquário propriamente dita entra com toda a força por volta de 2300. Mas, voltando ao tema da Grande Invocação, o mestre tibetano afirma que o objetivo deste apelo é tríplice. Invocar a alma da humanidade e expressá-la livremente nos planos materiais. e isto traz como consequência um estímulo às almas dos homens a exteriorizar o princípio trístico. Traz também como consequência o estabelecimento de um padrão vibratório potente na humanidade. Um padrão que seja capaz de atrair magneticamente uma resposta da hierarquia. tem ainda como objetivo estabelecer uma estreita relação com o Shambhala. Ainda, um terceiro ponto é atrair forças espirituais de fora do sistema. Forças essas que visam acelerar o processo de transição planetária. estas forças estão entrando no sistema solar por conduto de Júpiter e são provenientes das constelações de Virgem e de Aquário, segundo palavras do próprio mestre tibetano nesse livro de exteriorização da hierarquia. Júpiter rege esotericamente Aquário e rege Virgem do ponto de vista hierárquico. Virgem desperta nos seres humanos as energias crísticas, enquanto que Aquário desperta a consciência grupal. Estes são os dois propósitos fundamentais da Era Vindora. Júpiter ainda é o regente ortodoxo de Sagitário, o signo do discipulado e é corregente de peixes do ponto de vista ortodoxo, o signo dos salvadores do mundo. Estas energias são captadas e catalizadas pelos nirmanakayas, que são os contempladores divinos na hierarquia, que as responde de uma forma consciente, consoante os propósitos de chamá-la. A primeira estrofe da Grande Invocação se inicia com uma frase que invoca as potências que se encontram em níveis monádicos. Estas forças da luz referem-se aos sete espíritos diante do trono, os senhores dos sete planetas sagrados que emitem para o senhor do mundo e para os três budas de atividade em Xambala a força de raio dos seus planetas. Esta energia é absorvida e transmitida para a hierarquia pelo senhor Buda, o grande mediador entre os três grandes centros planetários Xambala a fraternidade branca e a humanidade. O espírito da paz invocado na segunda frase na primeira estrofe estou falando é uma entidade misteriosa e divina originária de sírios com a qual o senhor Cristo entrou em contato e é o seu representante na terra. Por isso o Cristo é conhecido nas escrituras sagradas cristãs como príncipe da paz. O nascimento de Jesus na Palestina foi saudado com um canto de osanas por devas uma vez que o puro e santo corpo de Jesus seria o cálice que receberia a energia crística. O Cristo aquele que personifica em si mesmo o princípio cósmico do amor e da paz. O espírito de colaboração que logo vem a seguir tem como agente de sua energia o macho o senhor da civilização e tem na humanidade o centro planetário que deverá expressar as energias da boa vontade por meio das corretas relações humanas. A primeira estrofe da grande invocação foi empregada publicamente de uma forma entre a humanidade a hierarquia e a humanidade pela primeira vez em 1935 quando o perigo do terceiro Reich já se fazia sentir na Europa com a meteórica ascensão de Adolf Hitler. A segunda estrofe se inicia com um apelo aos senhores da liberação estes três grandiosos seres que têm um contato íntimo com as energias da constelação de Aquário e do planeta Urano. um deles o que está mais próximo da Terra e da humanidade pode ser contratado por meio dos seres humanos que compreendem o real significado do amplo conceito de liberdade especialmente por aquelas pessoas que lutam desejam ser e ver livres todos os povos oprimidos e subjugados em nosso planeta. Os senhores da liberação recebem e transmitem para a hierarquia a energia da vontade de Deus enfocada em chamá-la. Esses grandes seres escolheram trilhar a senda do serviço mundial. A aproximação maior desses senhores ocorreu no período dos grandes processos revolucionários e emancipadores do final do século XVIII e do início do século XIX. Processos esses que tiveram como resultado a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, as independências dos países latino-americanos por meio de Bolívar, São Martins, enfim. Aqui no Brasil, que é onde a maçonaria teve um processo bastante atuante, bem como nos movimentos para a abolição da escravatura em diversos países do novo mundo no século XIX. Estados Unidos, Cuba, enfim, Brasil. Infelizmente, há mais de dois séculos o mundo luta pelo ideal de liberdade, sem o qual fica impossível implantar a igualdade e a fraternidade entre os homens. Liberdade, tal como os senhores da liberação entendem, e nas palavras do mestre tibetano, é na realidade o reconhecimento das corretas relações humanas humanas livremente adotadas, voluntariamente empreendidas e motivadas por um sentido de responsabilidade que atuará como um muro protetor. Essas são palavras do mestre, não são minhas. Esses excelsos seres, os senhores da liberação podem ser encontrados, se podemos dizer assim, em uma zona vibratória da consciência divina, e sua ajuda pode ser solicitada por todos aqueles que realmente estão empenhados em implantar na Terra os ideais aquarianos. Esses ideais aquarianos, todos nós sabemos quais são liberdade, igualdade e fraternidade. Mestre Betão afirma que, palavras dele, sem dúvida, a liberdade é o aspecto da vontade divina mais fácil de ser compreendido pela humanidade. Na realidade, é a primeira revelação dada ao homem sobre a natureza da vontade da vontade de Deus e da qualidade de Shambhala. Outro apelo que se faz, se faz ao Todo-Poderoso, que é o Logos, Todo-Poderoso, é para que o cavaleiro do cavalo branco surja do lugar secreto. tanto no Oriente como no Ocidente, se tem um conhecimento desse personagem misterioso, o Cavaleiro Salvador. Ele inspirou a Ordem dos Templários na Europa, na Índia, ele é conhecido como Kaukiavatara, o senhor que subjuga e domina o mal, que é isso que quer dizer Kaukiavatara. Para os budistas, ele é Maitreya Buda, a expressão maior da bondade. No Zoroastrismo, a religião que ainda persiste na Pérsia, em alguns lugares da Pérsia, bem escondidos, porque não é tão fácil assim, não é? Ele é Sosyosh. E para os cristãos, ele é o próprio Cristo, a maior expressão do amor de Deus na Terra. Segundo o mestre tibetano, igualdade é esta compreensão que será revelada por aquele que vem e está baseada no correto sentido de proporção, no autorrespeito, na compreensão das leis espirituais do renascimento e da causa e efeito. E nos séculos dos futuros no reconhecimento da idade e da experiência das almas, bem como no desenvolvimento que essas almas obtiveram. Já a fraternidade será a contribuição a ser oferecida pela nossa humanidade e estará baseada nas corretas as relações humanas na corretação, como resultado da expressão consciente do terceiro aspecto da divindade, a atividade inteligente. por fim, mais um apelo é feito nessa segunda estrofe que o senhor pronuncia o fiat. Este apelo é dirigido ao senhor da civilização, a quem está afeto todos os problemas que concernem, que dizem respeito ao processo civilizatório. Atualmente, segundo o próprio mestre tibetano, no livro que eu já citei, que é A Esterilização da Hierarquia, esse trabalho foi tudo realizado em cima desse livro, esse cargo de Março An está sendo exercido pelo mestre Racozzi, que também é conhecido como mestre europeu ou com a de São Germão. Desta forma, a resposta ao apelo dirigido aos grandes seres mencionados é condicionada pelo senhor da civilização, de modo que as grandes massas possam responder adequadamente aos novos impulsos. Desta forma, então, temos uma invocação tríplice nessa segunda estrofe, não? aos senhores da liberação, aos quais chegam os pensamentos espirituais avançados do mundo, cujas mentes, as pessoas cujas mentes estão corretamente polarizadas no amor e no serviço para o bem. Há um apelo também ao cavaleiro do lugar secreto, calque avatar, ao qual chegam os apelos dos que têm o coração devidamente sensibilizado pela miséria humana, que é grande hoje no mundo. e, finalmente, um apelo dirigido ao senhor da civilização, ao Meshakos, ao qual chegam todos aqueles que, junto com os primeiros, sustentam a intenção massiva para a concretização do bem e da luz na Terra. A esta síntese de energias evocadas expondem certas potestades divinas, que têm o nome genérico de forças e salvadoras, e sobre a qual praticamente nada se sabe. O que é conhecido é que esta força tem como principal característica a vontade divina e que já atuou por um período de tempo no plano mental. Embora seja bem reticente ao abordar esse tema, o mestre tibetano insinua que esta força se contrapõe vigorosamente às forças agressoras manipuladas pela loja das sombras. Bom, chegamos, então, à terceira estrofe. na terceira estrofe, e a mais importante, a que nós recitamos diariamente e de preferência várias vezes ao dia, essa estrofe foi revelada um mês antes do final da Grande Guerra. Essa Grande Guerra, que na verdade começou em 1914 se estendeu até 1945, essa estrofe, e Jesus já falou sobre isso hoje pela manhã, clama-se diretamente às forças que governam o planeta. Clama-se pelo ancoramento na Terra das forças da luz, das forças do amor e do poder, das forças do poder. Portanto, há uma união entre as forças da humanidade, da hierarquia e de Shambhala, provenientes desses três grandes pontos em nosso planeta, Shambhala, hierarquia e a própria humanidade. E também pelo tão esperado é o retorno do Cristo, o mestre dos mestres, o aguadeiro, o aguadeiro da era de aquário, aquele que traz a água da vida para os homens sedentos de seu amor, de sua sabedoria e de sua infinita compaixão. Ele deu esse sinal quando da última ceia ele apontou siga o menino com o cântaro lá faremos a ceia. Ele estava apontando exatamente para o futuro, para a era de aquário, porque o símbolo de aquário é o aguadeiro, o aguadeiro que verte a água da vida, a água da sabedoria, a água do amor, a água da compaixão, a água da união. tão neste limiar de transição para a era de aquário, faz-se necessário mais do que nunca que os homens e mulheres de boa vontade, empenhados na construção de um mundo mais justo, mais fraterno e mais livre das forças materialistas e agressoras, recitem diariamente a grande invocação como um apelo às forças do bem e da luz que norteia a humanidade destes tempos inmemoriales. Muito obrigada. Muito obrigada, Arminda. Bem, companheiros, perguntas, aclarações, aportações? A ver, temos graças, Roberto, não sei... Compañeros, alguma pergunta para Arminda? Não. Sim. Adelante, Ricardo. Agradecendo tan bella apresentação onde nos dá um panorama de as três estrofas que estão, nos estão indicando em si a evolução que que há ido levando a consciência humana, a consciência do discípulo mundial, a humanidade. mas também surgem dados muito interessantes e queria perguntar a Arminda que analogia se encontra com o grande triângulo mágico na primeira estrofa quando se refieren ao Buda, ao espírito de la paz e ao avatar de síntesis. Que analogia podemos encontrar allí com esse gran triângulo mágico? É, se refiere ao triângulo citado por don Vicente Shambhala isso, que ele cita? Sim. É, é sobre isso. Sim. É, Buda, na verdade, como a gente colocou aqui, o mestre coloca, Buda, ele é um grande intermediário entre Shambhala, hierarquia e humanidade. então acho que tem toda a analogia entre as forças da luz, que são forças que estão ligadas à humanidade, o espírito da paz, que é ligado ao Cristo, e o espírito da colaboração, que é ligado ao macho amplo. essa primeira estrofe, ela tem muito, fala muito de perto, eu diria até a essa, a esse, esse terceiro aspecto da divindade, como a segunda estrofe fala ao primeiro aspecto e a grande invocação tal como nós recitamos diariamente, fala muito, muito de perto mesmo ao segundo aspecto, porque é um apelo direto à volta do Cristo. Mas há uma analogia que há, que eu encontro nisso, é que Buda é o grande intermediário de todas essas forças, das forças de Shambhala, das forças da hierarquia e das forças que provém da humanidade e, portanto, de toda civilização. Eu acho que tem a responder sobre ela. Acho que sim. Obrigado, Anitta. Há alguma pergunta? Alguma pergunta mais, companheiros? quando se referiu a primeira estrofa do papel dos Nirmanakayas. Que papel jogam com respeito à humanidade e às energias que estão chegando ao planeta? Os Nirmanakayas. Os Nirmanakayas são os grandes contempladores. Eles, vamos dizer assim, sustentam, sustentam essa. Essa é a grande função dos Nirmanakayas. A sustentação da, se eu posso usar essa palavra, do plano. Na verdade, esse plano é determinado segundo o meu ponto de vista, como eu entendo. Esse é um ponto de vista meu. Do que eu já li, do que eu já estudei. O plano vem de Xambala para a hierarquia, e esse plano é sustentado, ele é sustentado, ele é mantido pelos Nirmanakayas. Os Nirmanakayas são os grandes contempladores divinos. Eles têm uma atuação entre a própria hierarquia e a humanidade. Eles têm uma ligação entre Xambala, hierarquia e humanidade, mas eles atuam exatamente nesse nível, nesse nível entre a hierarquia e a humanidade. É como eu fiz, como eu entendo. são vinculadores. São vinculadores. Transformadores de energia. Sim, porque elas são, essas energias, elas são, especialmente, as energias que vêm de fora, essas energias que vêm extraplanetárias, que são as energias, na verdade, que o planeta está inserido dentro de um sistema solar que está inserido dentro de uma estrutura cósmica, dentro da própria estrutura dos signos zodiacais. Então, e das constelações das constelações zodiacais também. As constelações das constelações das zodiacais, que são maiores, Sirius, Pleiades, e outras, mais outros sistemas solares, dos quais o nosso sistema solar é um deles. Então, essas energias que vêm de fora, elas são captadas e catalisadas pelos nirmanacais, que são os contempladores, eles respondem conscientemente a isso, consoante os propósitos de Shambhali. São esses grandes sustentadores, eles captam, eles vinculam, são vinculadores. Acho que você usa essa palavra que é bastante apropriada. Arminda, crees factible por parte da jerarquia adentrada na era de Aquário dentro de uns siglos, a melhor 500 anos, uma nova grande invocação? Olha, nós temos que ver o seguinte, na era de peixes, o grande mantra foi o Pai Nosso, que foi o Pai Nam Palestina, todos nós sabemos e continuamos usando, sempre. a grande invocação é o mantra da era de Aquário, na verdade. Veja bem que a primeira vez, embora a hierarquia conheça a grande invocação desde sempre, não posso dizer desde quando, porque realmente é impossível para mim, eu aqui fiz um estudo baseado nas palavras do mestre tibetano na exteriorização da hierarquia. Ela foi empregada pela primeira vez, em 1425, e exatamente quando o sol estava entrando nos dez últimos graus da era de peixe. Então, ela foi empregada pela hierarquia num concílio, palavras do mestre de Alcô, em 1425. Logo em seguida, nós tivemos já a nossa era histórica, era moderna, com a queda de Constantinopla. E ela, em 1945, foi divulgada, quer dizer, em 1945, não, antes até em 1935, que foi enunciada a primeira estrofe, foi exatamente naquela fase da gestação do ovo da serpente, como eu costumo dizer, que foi um período bastante confuso para a humanidade, onde as forças materialistas estavam assinadas, ela foi revelada para a humanidade. e depois, em 1940, já em plena guerra, a segunda estrofe, e um mês antes, exatamente um mês antes do término da guerra, a segunda, a terceira estrofe, finalmente, foi dada como o grande mantra da era de aquário. Na verdade, o grande mantra da era de aquário é a grande invocação. Eu não acredito que venha um outro mantra, quer dizer, mantra purera, a gente teve o mantra do pai nosso na era de peixe, e a gente tem a grande invocação na era de aquário, é muito importante que a gente recite, da mesma forma que a gente recita o pai nosso, a grande invocação, e quando nós chegarmos, talvez, mais próximo à era de capricórnio, talvez terá um outro mantra aqui, sabe? Isso eu não posso dizer, nem sabido. Aí sim. É o que eu, pelo andar da carruagem, é que eu estou imaginando, é uma aposta errada também. Muito obrigada, Arminda. Eu que agradeço. Algum companheiro mais quer perguntar? Sim, posso? Sim, sim, adelante, adelante. Bem, de acordo com o que a Arminda é notável como as três as três partes da grande invocação han movilizado, puestos em movimento, não? Enormes quantidades de energias cósmicas, solares, planetárias, não? uma verdadeira dispensação, porque supongo que isso foi como uma inauguração da era de acuário, como para ir desestruturando, não é certo? Antigos moldes, antigos arquetipos, e buscando que a humanidade possa caminhar mais rapidamente para o quinto reino, não? E por suas potentes energias. Sem dúvida nenhuma. Ela foi anunciada em 1420, e daí passou a ser sempre anunciada em todos os concílios quando disse o mestre tibetano, pela primeira vez em 1425, e logo de início a gente tem, logo em seguida, em 1453, ou seja, alguns anos depois, a queda de Constituição de Nópolis e o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna com tudo que trouxe, e a própria, o próprio fluxo das energias vindas já de aquário, que as energias que mobilizaram e que resultaram na Revolução Francesa são energias aquarianas, os senhores da liberação, os senhores da liberdade, igualdade, do espírito da fraternidade, da igualdade, e isso ele deixa muito claro, e dali em diante foi uma sucessão de avanços, né? A mobilização de energia das três estrofes da Grande Invocação é enorme, é imensa, é imensa, é incomensurável, e eu acho que nos dias que nós estamos vivendo hoje, eu acho que se faz muito importante se recitar a Grande Invocação, não só a terceira estrofe, mas no íntimo do nosso coração, a primeira e a segunda, porque nós estamos vivendo dias tão difíceis quanto os que vivemos no século passado, no início do século passado, a gente pode até fazer um paralelo em relação a isso, se a gente olhar historicamente, eu procuro sempre, talvez, por vícios de profissão, de olhar historicamente sempre, né? Sempre colocar tudo num contexto histórico, a gente vê que o início do século XX, ele é marcado por fatos, né? Bastante semelhantes àqueles que marcaram o início do século XX, o início do século XXI, ele tem essa semelhança, essa parecença, como a gente diz, com o início do... É quase que um repeteto, né? A gente tem isso, né? A gente tem aí a torre gêmea, os atentados terroristas, e se a gente for, que foi o que detonou, inclusive, com o atentado terrorista na cega, que detonou a primeira guerra, quer dizer, a primeira parte da grande guerra, de 14 a 18. Aí a gente tem em 18 o quê? Uma peste, uma epidemia, uma pandemia, que foi a chamada gripe espanhola, que nem espanhola era, na verdade, porque eles foram os únicos que falaram, que estava numa censura muito grande, eles foram os únicos que colocaram o nome de gripe espanhola e não era, não surgiu na Espanha, na verdade, surgiu nos Estados Unidos. Bom, enfim, a gente tem muita semelhança, né? Nós estamos aqui em 2021, né? E vamos comparar 2021 com 1921, foi exatamente quando começou a terminar a chamada gripe espanhola, e a gente está vivendo agora com a pandemia. Então, a gente tem muita semelhança, né? Então, nesse sentido, né? Já que a hierarquia nos proporcionou isso, trazer essas forças, né? São forças extrasistêmicas, não são forças sistêmicas, o sistema solar são extrasistêmicas. Claro que por conduto dos dos planetas sagrados, dos senhores dos planetas sagrados que chegam até a chamada, e se a gente pode fazer isso, entendeu? Eu acho que a gente deve num recôndito aqui do nosso coração, com toda reverência, chamar para que, sabe, as forças da luz, as forças controlem, e as forças salvadoras, como ele fala, controle essas forças agressoras, como também aconteceu no século passado. Mas eu acho que você colocou muito bem, eu acho que é isso. A intenção de trazer esse tema e de falar sobre a grande invocação, sobre uma ótica histórica, foi exatamente essa, da minha parte. muito bem, eu acho que é muito importante falar em um dia como hoje, que é o Dia Mundial de Invocação, das três estrofas que oportunamente nos foram dadas, devido a tudo o que dizes dos sucessos históricos e da nova oportunidade que temos como humanidade de enfrentar-nos como humanidade ao morador no umbral, não? Por isso, a necessidade, talvez, aqueles que conhecem as três estrofas, pronunciá-las diariamente. Eu acho que nós estamos vivendo um momento bastante delicado, um momento que exige isso, porque para que o Cristo retorne à Terra, é preciso que nós, aqui, nós, como humanidade, acertamos certas arestas, desenvolvamos em nós mesmos esse espírito da compaixão, esse espírito do amor, esse espírito da paz, esse espírito da colaboração, nós temos que assumir isso, como seres humanos, colaborar ativamente com esses grandes seres, nesse sentido. Para que essa era de aquário se realize, nós precisamos internalizar os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade. e não é isso que nós estamos vendo hoje a nível mundial. A gente se olhar a nível mundial, se a gente fizer um recorte histórico, nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo até, de certa maneira, forças agressoras se impondo, forças materialistas se impondo. e é uma coisa que a gente tem que se preocupar com os servidores da luz, como aspirantes, e internalizar isso, introjetar isso dentro de nós mesmos, e estimular isso em termos da humanidade. Então, eu acho muito importante que, nesse momento histórico que nós estamos passando, que nós façamos essas três estrópias, pelo menos uma vez por dia. A grande invocação, eu acho que a terceira estrópia, que nós chamamos de grande invocação, eu acho que tem que ser feita sempre várias vezes ao dia, várias vezes triângulos. Nós precisamos de ancorá-los, nós precisamos de ancorá-los da mesma forma. É o que eu acho. Muito obrigada, Arminda. Não há nenhuma pergunta mais? A última? Não? Então, agradecer-te a participação. Eu que agradeço. Eu agradeço profundamente aos organizadores do convite e me encontro aqui sempre à disposição. Muito amável, muito amável, muito amável. Para trabalharmos juntos, para sair, para trabalharmos juntos, unidos, um só coração, uma só mente. Muito bem, muito bem, Arminda. e aí e aí Obrigado.